Bom dia, bom dia, amores de mami! Estamos aqui na estrada a caminho de Florianópolis, em Papito. Estou aqui com o meu Rodoluc, né? Frio, 11... Ah, tá 15 agora, tava 11 graus agora há pouco. E a gente tá indo pra Floripa. A gente vai parar pra dormir, talvez, não sabemos ainda. A estrada está ótima, sem trânsito, sem acidentes. E estamos indo... Por quê? Estamos indo para Florianópolis. Beta, como vocês sabem, grávida, operou sábado passado. Quando foi? Quarta? Quinta. Quinta? Que quarta? O Bruno caiu da escada. Foi de ambulância pro pronto-socorro. E a gente está indo pra lá, como pais. Pra orar, pra ungir esses dois. Porque não é possível. Né, meu bem? Não é verdade. Então, a gente está indo, o carro está carregado de coisinhas pra clara. Estamos levando ferramenta pra fazer algumas coisas lá. Que o Papi vai fazer. Vou ajudar. É... E a gente vai ficar lá até quando for preciso. Vamos... Vamos instalar com o rimão na escada, papel e tal. A gente vai ficar lá por uma semana, pelo menos. Como temos muitas horas de estrada, mandem perguntas. Mandem perguntinhas pra passar o tempo por aqui. Né, Moisés? É. Quando tiver internet. Ah, essa estrada aqui, ela fica bastante trecho sem internet. Mas, ela está tranquila, vazia. Estamos indo. Mandem perguntas. Não sabemos se nós vamos parar pra dormir. Mas, temos muitas horas de estrada. É muito ruim morar longe assim, sabe? Porque é um... São dez horas de carro pra ir. Ou de avião. Então, eu gasto pelo menos cinco, seis horas pra ir também. E a gente olhou a passagem de avião pra ir no dia que ele caiu. Tava três mil reais só ida por pessoa. E não tinha um voo, assim, próximo. Em Campinas, que é muito mais perto da minha casa. Não tinha nenhuma disponibilidade de voo no dia que ele caiu. Nem no dia seguinte. Então, eu tenho esses inconvenientes, assim. Mas, eu falo com o Bruno todos os dias. Todos os dias. Nossa, tô muito ansiosa pela minha netinha. É tão desejada, tão, tão esperada. E a gente tá indo de carro. Porque aqui, ó, tem muitas coisas da Clara indo. A gente aproveitou que a gente ia de carro. Estamos levando coisinhas que ainda estavam lá. Da brincadeirão, banheira. E também estamos levando muitas ferramentas pra fazer algumas coisas por lá. Vamos indo. Muito ansiosa pela netinha. O quartinho dela tá ficando a coisa mais linda. Só em projeto ainda. Mas tá ficando a coisa mais linda. Vocês vão ver logo. Hoje, domingo, frio. Quando nós saímos de casa, tava dando oito horas e trinta minutos até Floripa. Sem parar, óbvio. Mas a gente faz pelo menos três paradas pra ir no banheiro, pra almoçar e tudo mais. Mas hoje a gente não sabe se a gente vai dormir no caminho. Eu não fiz nenhuma reserva, nenhum hotel ainda. Mas a gente tá indo e vamos vendo como que tá o trânsito. Mas, normalmente, com as paradas, se o trânsito estiver bom, a gente gasta dez horas. Né, Benzinho? Essa é a nossa quarta vez indo de carro pra Florianópolis. A gente já veio várias vezes durante a pandemia. Durante a pandemia a gente veio três vezes, né, Ben? De carro. Mas, geralmente, a gente vai de avião. Mas a gente gasta dez horas de carro e seis horas de avião. Por que seis horas de avião? O voo é uma hora e vinte. A gente tem que chegar no aeroporto com duas horas de antecedência. E, como eu tava falando, a gente, pra ir de avião, como a gente mora longe de São Paulo, e os voos de Campinas sempre são muito caros, a gente acaba indo por Guarulhos ou por Congonhas, a gente tem que sair. Chegar no avião com duas horas de antecedência. Sair de casa com duas horas ou duas horas e meia de antecedência. Da última vez que nós fomos, o nosso voo atrasou. Então, a gente levou sete horas pra ir de avião da última vez. A gente até comentou, nossa, de carro a gente gasta menos tempo. E a gente vai mais confortável no carro. Mas, é isso. É isso. Gastamos dez horas. A mãe da Beta mora em Florianópolis. E a mãe da Beta é a única rede de apoio deles em Florianópolis. É a única parente deles em Florianópolis. O pai da Beta mora em Gramado. Se eu não me engano, não é Gramado? E ele tá bem, bem idoso. Então, ele não tem tanta mobilidade pra vir, assim. É... E a mãe da Beta que socorre tudo lá. Obrigado pra você cuidar do meu filho. Ângela, obrigado. A Ângela é uma mãezona pra eles lá. Não, não, não. Eu e o papi continuamos evangélicos. Nós dois continuamos. E a Fabi tá numa fase de se encontrar, assim. E os padrinhos. Mas o Guilherme é bem católico. Então, ontem foi batizado. Eu acho que tudo é bênção. Penso é bênção de qualquer religião. Este ano, a gente tinha combinado de não viajar mais e fazer um plano pro ano que vem ficar também 30 dias na Europa. Mas o papi resolveu ir numa feira de carro antigo em Buenos Aires em outubro. Então, a nossa próxima viagem é Buenos Aires em outubro para uma feira de carro antigo. Quem aí tem um marido que gosta de coisa véia? Por isso que ele tá comigo. Caramba, né, meu bem? Cultiva. Ele cultiva antiguidades. Então, ele tá comigo por causa disso, né, amor? Porque ele tá comigo. Não é por causa disso, meu bem? Tá vendo? Cultiva antiguidades. E pro ano que vem, que a gente quer fazer. A gente quer fazer tanta coisa que não tá saindo nada. Eu quero ir na... Eu quero fazer Albânia. Eu preciso sempre ter uma praia no meu roteiro. Se eu não tiver uma praia, não estou bem. Então, a gente quer ir pra Albânia. A gente quer ir pro norte da... Da leste europeu. Eu quero ir pra Suíça, na casa da Cacau. Quero fazer... Ai, tem tantos roteiros na minha cabeça, gente. Que ainda não tá concluído o nosso raciocínio. Mas a gente vai. A gente vai. Pra algum lugar a gente vai. Né, meu bem? Pra algum lugar a gente vai. Eu queria ir pra aquele... Eu queria ir pra aquele aeroporto que serve três países. Ali que serve França, Suíça e Alemanha. Pra fazer os Alpes franceses. Pra fazer a Suíça. E ai, eu quero tanto lugar. Não sei. Estamos estudando. Mas o próximo destino vai existir com certeza. A Beto operou de apêndice de emergência. Ela teve uma dor muito forte. Ai, ficou diagnosticando e tal. E ela tava com apêndice muito inflamada. E ai, precisou fazer uma cirurgia de emergência. Eu confesso que eu nunca tinha presenciado tão perto uma grávida operar. Nem sabia que era possível, né? Mas ela operou, graças a Deus. Deu tudo bem. Ela tinha a chance de perder a Clara. Então nós entramos em desespero. Mas Deus no controle de tudo. Deus sempre. E eu orando muito. Falava, Deus não deu a benção dela engravidar pra tirar. Tenho certeza que Deus não vai permitir. E graças a Deus, tá tudo bem. Mora, essa pergunta é pra você. Como ser companheiro depois de tantos anos? Só 46 anos. Minha, essa pergunta é pra nós. É, pra nós dois. Qual é? O segredo? Ah, paciência. A diversidade. Paciência. Ó, meu segredo é case-se com quem você tem amizade. Com quem você gosta de conversar. Né? Né, meu bem? Sim. Com quem você tem essa afinidade, assim, de conversar. Nós estamos aqui na estrada. Cinco horas já se passaram. Estamos aqui conversando de boa. Né? É assim. Paciência, cumplicidade e amizade. Elaine, nossa amiga de Orlando. Elaine, eu não tenho planos pra ir pro Orlando. Em janeiro as meninas estarão aí. Vão pra corrida da Disney. Elaine, eu não vou, porque a minha netinha vai nascer. E quando ela tiver com seus um aninho, um aninho e pouco, quero ver se a gente vai com a Gigi e com a Clara pra Orlando. Então, por enquanto, Elaine, não tenho planos não. Mas a gente vai. Guarde. E continuando, quando vai com a expectativa de ir pra Disney com a Clara e com a Gigi, as minhas expectativas são altíssimas. Agora, tamanho delas eu não sei. As minhas expectativas são altíssimas. Inclusive, quero fazer navio com elas. Eu quero fazer muito navio Disney com elas. Minhas expectativas. Sim, nós vamos ficar na casa deles. Desta vez. Né, meu bem? Vamos ficar lá. Nós vamos fazer algumas obras por lá. Instalar uns negócios por lá. É. Pra receber a clarinha. Tá? Nós vamos ficar lá alguns dias. A gente não sabe quantos dias, quantos forem necessários. Não, não foi por medo de avião, não. A gente veio de carro porque a gente tinha muita coisa pra trazer. Porque quando você vai de avião, que você compra aí de volta, às vezes você fica lá três dias. E é muito, às vezes você fica três dias e não é suficiente. Então, a gente tá indo de carro, sem pressa, de boa. Ficarei lá quantos dias forem necessários. Mas é por ir de carro mesmo. Em outubro eu vou de avião. Já tenho passagem pra outubro. Então, não é medo de avião, não. Eu tenho medo de avião, confesso. Mas não me paralisa, entendeu? Eu vou. Simplesmente vou. A vovó ficou no meu irmão e na Fabi e na Nina. Por enquanto ela tá no meu irmão. Mas a casa da Fabi tem um quarto mais confortável. Ela vai ficar lá, acho que hoje. E a Nina, na Nina depois. Porque a Nina tem duas viagens. Tem duas viagens essa semana. Então, por isso que ela não ficou na Nina. É isso. Amiga, eu não sinto falta nenhuma da época da correria das empresas. Aliás, eu sou muito, 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 muito grata a Deus. Pela vida que eu tenho hoje. Por ter me libertado daquela correria. Daquela maluquice de ser empresária no Brasil. Então, ó, eu tô liberta. Obrigado, Deus. Obrigado, 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 obrigado. Eu sempre agradeço pra ele. Olha, eu bebo a bebida alcoólica, sim. Não é porque eu sou evangélica. Se você tá curada, liberta. Já tá lá com o Espírito Santo, já. Já tá santa, já pode subir. Vai. Eu ainda tô em tratamento aqui na terra. Eu bebo. Eu não acho pecado. Na minha visão, não é. Eu não me embriago. Então, pra mim, tá tudo certo. Entendeu? Tem coisas que... Eu e Deus, entendeu? Então, tô em tratamento aqui. Tô no povo ficando. Enquanto isso, povo ficando. Eu e o Papi não estamos indo em igreja nenhuma. E a gente tava conversando ontem. Eu e o Papi, com a minha amiga, também conversei essa semana. Que ela tá indo na Lagoinha de Alphaville. E eu combinei com ela. Quando eu voltar, quero ir lá. Na igreja conhecer. É, Moca. A gente tava conversando. Sim. Porque desde... Desde a pandemia, que a gente não vai mais na igreja. E a minha turma da minha igreja saiu toda da minha igreja. Saiu toda da igreja. Eu fiquei com medozinho, confesso. Mas, eu ficava pensando. Deus não deu a bênção. Que foi tão difícil. Essa bênção. Que eu tenho certeza que foi bênção dele. Pra tirar. Então, acho que foi mais pra ela ter um encontro genuíno com Deus. Sabe? Mas, a gente ficou preocupada. A gente chorou muito. Aquela noite foi terrível. De preocupação. Li um monte de matéria sobre. Porque eu nunca, nunca tinha visto uma grávida operar. Então, li sobre anestesia. Li sobre tudo. Então, falei com alguns amigos médicos. Fiquei preocupada. Mas, Deus no controle. Sempre. Sim, estamos sim. A Beta vai fazer cesariana. Então, nós vamos ter uma data pra vir. Ela optou por cesariana por vários motivos, né? Cada um tem as suas escolhas. Eu apoio super. E, então, eu vou vir bem pertinho do neném nascer. Eu quero ajudar no pós. Quando o neném nascer mesmo. Então, vamos vir sim. Nós vamos ver, né? Meu Deus. Meu Deus. Sem dúvida. A minha família. Não tem preço. Eu sou muito, muito, muito grata. Pela minha família. Pelo meu marido aqui. Meu companheiro. Minhas filhas. Meu filho. Meus anjeus. Minha nora. Eu sou muito grata. Adeus. Pela minha família. Pela minha mamãe. Amiga. Quem disse que eu não sou chata? Quem disse que eu não sou chata? Eu sou uma nora. Legal. Eu posso me achar legal. Mas, do ponto de vista deles. Né? Eu não sei. Eu posso ser chata. Eu devo ser chata. Porque eu sou meia... Palpiteira. Né, bem? Eu sou palpiteira. Vocês não têm noção. Ai, ai. Você tá falando do meu Rodolook de hoje? O meu Rodolook é da Shoulder. É um vestido. Um casaquinho verde da mesma cor aqui, ó. E este de tricôzinho aqui por cima. Está 20 graus. Aqui em Joinville. Estamos em Joinville nesse momento. Vamos parar para almoçar. Está fazendo 20 graus agora. O papo não parece ser super calmo. Ele é super calmo. E ser emitido é do sério. Às vezes ele me irrita. Mas, na verdade, é a gente que se deixa irritar. Não é verdade? Ei, meu super calmo. Ai, é meu equilíbrio. É meu equilíbrio. Não vou dizer para vocês que eu não fiquei assim chocada quando os filhos começaram a sair de casa, né? Mas eu já vinha me preparando para essa síndrome do ninho vazio. Então, eu sempre me apeguei aqui com o meu companheiro para não sentir tanto a síndrome do ninho vazio. Né, meu amigo? É. O filho começa se preparando, né? Essa hora chega e os filhos são assim. São para a vida, né? Então, se prepare, amiga. Porque a hora vai chegar. Mas não sofra antes da hora. Você já está sofrendo por antecipação. Curta o que tem para curtir aí. Ele fez uma tomografia do corpo todo, praticamente. E ele não quebrou nada. Mas ele está com dor. Está tomando medicação ainda. Repouso. Mas ficou com muita dor nas costas, principalmente. Mas eu vou ver agora de perto para saber direito. Chegamos em Florianópolis. Chegamos. Deu 9 horas e 45 minutos. E eu e o Pabllo estávamos conversando que quando a gente veio puxar a revelação da Clara, a gente saiu de casa 8 da manhã e chegamos 5 da tarde. Porque fomos para São Paulo, deixamos o carro na Fabi, pegamos um Uber, fomos para o aeroporto, nosso voo atrasou uma hora. Chegamos 5 da tarde aqui. Então o rolê, ó, está ali. Mas se eu viesse de Campinas, era muito mais rápido. Estou até juntando milhas na Azul para poder vir mais de Campinas, sabe? Mas bora lá. Chegamos! Chegamos! 9 horas e 45 minutos. Nem deu 9 horas e 45 ainda, mas aqui ainda falta 10 minutos para a gente chegar na casa do Bruno. Mas chegamos, né, meu bem? Chegamos, estamos bem. E aqui, ó, todo mundo parando para ver as baleias. O frio está 13 graus! Nem por decreto. 13 graus e todo mundo parando para ver as baleias. Ela não sou, a baleia não sou eu não. A baleia! A baleia está lá fora, que ela não está mostrando. A baleia! Está lindo o mar, ó. E fica o maior congestionamento aqui nesse trechinho. Não, não dá, não adianta. Olha lá o mar, que lindo! Que lindo! A Beta tem um vídeo lindo de drone. Olha quanta gente parando para ver a baleia, amor. Vamos parar para ver a baleia. Nossa, está frio. 13 graus, 13 graus, não é nada. Gigi, você gostou do seu batizado? Você gostou? É, olha aqui, olha aqui. Me fala uma coisa, você gostou do seu batizado? Fala assim, ó, obrigada, simples assim. Capis assim. E em breve, a minha festa de três anos. É, de três anos, eu vou. Vai ser do quê? Vai ser de Cinderela. De Cinderela, então fala, vamos fazer essa festa? Vamos. Fala, vamos fazer essa festa? Vamos. De? Cinderela. Então fala, bora simples assim. Bora simples assim. Simples assim foi a assessoria que organizou todo o batizado. E todas as festas da Gigi até hoje. Desde chá de bebê, maternidade, aniversário de um, de dois anos, batizado. E agora vamos começar a organização do aniversário de três anos. Tchau. 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 Tchau.